Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje eu vou estar explicando pra vocês a atividade do dia 9, tá? Que é hoje, e já vou explicar a atividade do dia 10 também, certinho? Hoje, na quinta-feira, dia 9, nós vamos estar desenvolvendo as atividades sobre gráficos, né? E porcentagens das páginas 200 e 201 do livro de matemática, tá? Então, o que nós temos que analisar aqui? Nós vamos ter que completar e interpretar esses gráficos. A nossa consigna fala que a dona Sueli é dona de uma imobiliária e todo mês ela registra os resultados do mês anterior, Tá? Só que nesse mês ela esqueceu de registrar um dos valores. O que nós temos que considerar aqui? Nós temos aqui um gráfico, né? A gente chama esse gráfico de gráfico de setores. Popularmente ele também é chamado de gráfico pizza, né? Que parece uma pizza cortada em algumas fatias. E aí, ele trabalha esse gráfico com porcentagem. O que a gente tem que considerar? Que o total desse círculo é 100%, tá bom? Então, nós temos alguns valores aqui que vocês vão ter que completar cada cor com qual valor que ela vai ser escrita na legenda, tá? Então, vamos considerar o que a dona Sueli colocou. A venda de terrenos com menos de 200 metros quadrados representou 40% do total recebido. Então, aqui já tem 40%. Então, quer dizer que esse verdinho, né? São os terrenos menores que 200 metros quadrados. Então, vocês vão completar aqui. É a atividade 1, tá? Sueli elaborou um gráfico, ajude Sueli a completar o gráfico. Fazendo a legenda. Então, aqui nós já temos os 40% que são referentes aos terrenos com menos de 200 metros quadrados. A venda de terrenos de 200 a 300 metros quadrados representou 35%. Então, olha só. Esse verde é 40%. Esse azul e esse salmão não pode ser 35% porque o amarelo é muito parecido com 40%, não é o tamanho? Então, o nosso amarelo é quem vai ser o 35%, tá? Então, vai aqui no amarelinho, nós vamos colocar terrenos de 200 a 300 metros quadrados, tá? A venda de terrenos de 301 a 400 metros quadrados representou 15% do total recebido. Agora, a gente vai ter que saber qual desses dois é o 15%. Pra isso, a gente precisa descobrir esse valor, porque aí o valor, se for um valor mais que 15%, aqui no quadrinho branco, vai ser o azul e o salmão vai ser o 15%. Se for um valor inferior ao 15% aqui, aí ele vai ser o salmão e o 15% vai ser o azul. Como é que a gente vai descobrir esse valor aqui? A gente vai somar os valores que nós temos. 40 mais 35, que vai dar quanto? 75 mais 15. 75 mais 15 dá 90. 90%, certo? Então, de 90% até chegar no 100, falta quanto? 10%. Então, o valor do quadrinho é 10. Agora, eu sei quem é o azul e quem é o salmão. 15% é maior, vai ser o azul, que são os terrenos de 301 a 400 metros. E os terrenos com mais de 400 metros vai ser o salmão, que é 10%. B, que porcentagem representa o total recebido com as vendas? Então, eu já falei que o total do gráfico equivale a 100%. C, que porcentagem do total recebido, Sueli esqueceu de anotar? Essa porcentagem corresponde a que setor colorido do gráfico? Então, vocês vão analisar agora e responder, tá? Que porcentagem do total recebido corresponde à venda de terrenos de 300 metros quadrados ou menos? Que parte do gráfico colorido, né, essa porcentagem representa? Que porcentagem do total recebido representa os setores vermelho e azul juntos nesse gráfico? Vermelho, vermelho, vocês considerem o salmão, tá? Que ele tá mais clarinho. Essa porcentagem refere-se à venda de que tipo de terreno? Qual tipo de terreno Sueli vendeu menos no mês anterior, tá? Então, essas questões são sobre esse gráfico da página 200, tá bom? Agora, na atividade 2, bem parecido com a primeira, só que agora eu quero que vocês façam sozinhos, tá? Levando em consideração que o total aqui é 100. Então, esse mais esse mais esse mais esse tem que dar 100. Aí, vocês vão estar descobrindo que valor que é esse roxinho aqui, tá bom? Então, façam sozinhos esse e respondam essas duas questões. A tabela a seguir mostra a variação da temperatura em uma cidade nas 12 primeiras horas do dia. Complete o gráfico de linhas com os dados da tabela. Então, vejam bem. Aqui, nós temos um gráfico pra ser completado. Já foi começado, ó. Zero horas, 16 graus. Então, aqui, ó. Zero horas, 16 graus. Aqui tá o pontinho. Três horas, 12 graus. Aqui está o pontinho. Às seis horas, quantos graus? Aí, você vai fazer o pontinho. Ah, é 20, é 16, é 24, é 4? Vai fazer o pontinho. Às nove horas, vai fazer o pontinho também. E às 12 horas também. Depois, você vai fazer os tracinhos, ligando um pontinho ao outro, tá bom? Escreva um pequeno texto sobre os resultados obtidos nessa pesquisa. O que que essa pesquisa nos mostrou? O que que esse gráfico nos mostrou? A temperatura aumentou durante o dia? Ela diminuiu? Ela primeiro diminuiu, depois aumentou? O que que aconteceu com ela? Ou ela tava alta e foi diminuindo? Certinho? Então, essa é a nossa atividade de hoje, tá? Dia 9. Agora, eu vou estar explicando a atividade do dia 10. Bom, a atividade do dia 10, ela vai falar um pouquinho sobre os mitos sagrados, tá? O que que é importante a gente observar? Quando a gente fala em mito, a gente sempre pensa em coisas, em situações de muito mistério, de muita, de muito envolvimento, né? De situações, assim, um pouco fora da realidade, tá? Então, pra gente conhecer um pouquinho o mito, né? Eu trouxe essa, esse texto, né? Que fala do mito de Clice, tá? É um mito da criação do girassol. Todo mundo conhece a flor do girassol, né? Ela é uma flor. E aí, esse mito da criação do girassol vem da cultura grega, tá bom? Vamos lá? Disse que Clice era uma ninfa aquática que se apaixonou por Apolo, deus do sol, que não correspondeu a um amor da bela ninfa. Clice, ao ter o seu amor desprezado pelo deus, ficou debilitada, sentada no chão frio o dia inteiro, com suas tranças caídas sobre os ombros. Ficou ali durante nove dias sem comer ou beber. Alimentando-se apenas de suas próprias lágrimas. Divisava o sol quando este nascia e acompanhava o seu percurso até o crepúsculo. Seus olhos não visualizavam nada mais a não ser o sol. Todo o tempo, seus olhos estavam voltados para ele. Até que, enfim, seus pés enraizaram-se no solo e seu rosto transformou-se em uma flor que gira sobre as próprias hastes, voltada sempre para o sol, mantendo desse modo o sentimento da ninfa que lhe deu origem. E hoje, esta flor é conhecida como o girassol. Então, como eu falei, os mitos, as histórias dos mitos, e nós temos várias em várias religiões, enfim, várias crenças, são sempre rodeadas por muita fantasia, por muito mistério, por muita aventura. A atividade de vocês de hoje também é bem tranquilinha, tá? Você vai pesquisar dentro da sua religião, ou de uma religião que você ache interessante, um texto ou um mito sagrado e compartilhar com a professora, tá? Então, dependendo da religião que você pratica, né, você vai estar escolhendo um mito ou um texto sagrado, não precisa ser um texto grande, tá? Vai copiar ou vai fotografar ele e tirar print, né, se você for pesquisar na internet, enfim, tira um print desse texto e você vai me mandar, tá bom? Se, às vezes, a sua religião não for muito rica em mitos, ou você achar difícil a compreensão de alguns textos sagrados da sua religião, você pode estar pesquisando sobre outros, de outras religiões ou de outras crenças, ok? Então, essa é a nossa atividade de hoje e de amanhã, tá? A atividade de matemática de hoje e essa é sobre o mito, a atividade de sexta-feira, dia 10, ok? Tenham todos um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos no coração!